Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo de Yokai. Eu vou estar lançando alguns vídeos no canal da Semana Fatales, na qual a gente solou ele com todas as armas. E eu espero que ajude com a caçada de vocês. Fiquem aí com o vídeo. Você publicou que o negócio era do Monster Detray? Mano, marca o Zaibats que o cara... o cara manja, mano. O cara é o... Zaibats foi ele que fez o mod, velho. Ninguém bonita. Só lá no Discord, lá no Hub, mano. Manda uma arroba lá que ele... te ajuda, cara. Zaibats só fez o mod, mano. Barrigada. Mas vai ser. Tem um pouco demorada essa... A afiação do Raco. Essa amolecer... esse negócio de amolecer a... Tem que ver como é que é as canções, velho. Ai, ai, ai. Adeus, canhões. Meu Deus, refúgio de ataque. Foi, não foi? Que hora pra acabar o manto, cara, né? Hoje é ataque. Cara, ele tem um negocinho, hein? O que é que é? Nossa, mas demora pra vir, velho. Demora pra fazer isso. Tem que criar. Eu não achei o nick dele, achou? Ah, eu não achei o nick dele. Ah, eu não achei o nick dele. Caralho. Bom, pelo menos a arma tem precisão, velho. O chão tem bastante precisão. Ah, qual foi, cara, né? Acho que tem que mandar um ataque de bolinha, né? Também é muito bom, porque ele é rapidinho. É como se fosse um poke. Deixa eu me ajudar com o mount. Acabou os poderes do manto. Tem um spotzinho aí que pode me ajudar. Conseguir um mount quando ele tá no rage, eu consigo dar mais dano. Ai, ai, ai. Yes. Cara, eu acho que o ataque... Eu tô com o ataque up, né? Aquele símbolozinho ali. Deve ser o ataque up. Mas pode ser o ataque up do... Mas pode ser o ataque up do... Beleza. Beleza. Como é que é a parada? Ah, é. Acertei, mano. Pra... Pra trás de bolinha, mano. Pra trás de bolinha, você faz um pokezinho. Aí tem como resetar pra mandar aquele que... O ataque faz a piruleta. Agora que ele me quebrou, velho. Tá meio longe. Abate. Pra trás de bolinha. Tem que fazer isso no combo. Um... Preciso. Um... Cara, eu queria punir ele aqui, mas... Os... 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 Os passamentos tinha que ser melhor. Até a batalha de... Redinha? Como é que é isso, Terrox? Como é que é? Meu Deus, mano. Por que que eu sou tão ruim? Caramba. Tá meio. Se ele mandar aquele ataque lá... Que ele não vai mandar, não. Vamos lá. Acho que não consigo um segundo mount nele, não. Nossa senhora. Jóia de no ar. Obrigado, hein. Por existir. Péssimo roll. Péssimo roll. Péssimo roll. Como tirou pouco, cara. Redinha... Pra usar a captura. Redinha que usa pra captura dos bichinhos. Ela dá dano, não. Caramba, mano. Ai, cara. Se ela der tipo uns mil, assim, cara. Eu acho que dá pra usar, mano. Mil de dano. Se for um ou dois, cara. Aí eu tô... Uma situação complicada, cara. Errou? Eu também. Quando é real, eu acho que eu vou conseguir um segundo mount, velho. Só pra cá, filho. Cara, eu tô tentando, velho. Dois mounts, velho. Tá. R2. Segurar ali. Eu tô até brilhando. Tá vendo? Seria o equivalente a jogar o Street Fighter. Calma. Street Fighter. Mas só pode dar dano de taunt, velho. Oh, não. Finalizei no lugar errado, cara. Oxi. Valeu. Valeu, jogo. Ó. Isso. Piruleta. Pra trás de bolinha. Piruleta. Pra trás de bolinha. Piruleta. Que é o L2. Só que eu errei, mano. Que é esse combinho da piruleta aí, tira bastante, velho. Nossa, gastei bem mais afiação, né, velho. Em relação às outras armas. Eu peguei um aumento de regeneração de vida. Eu peguei um aumento de regeneração de vida. Eu peguei um aumento de regeneração de vida. Cara... Putz, esse lado não é bom, né, também. Troquei de lado... Pra rodar ele só uma vez. Porque como eu... Atirei ele... Em si... É... Atirei ele da... Como eu disse... Eu usei a prendedora... E aí E aí E aí Peraí, ó, cai senhores Cura atrás de bolinha Pirulito Cura atrás de bolinha Pirulito Traz de bolinha Aí foi Não acabou ainda Ele usar o 8 Tem a pedrinha ali, velho, ô meu Deus, cai né Será que dá tempo de chegar lá? Nossa, você atingiu duas vezes? Não, só uma Mano, ele não caiu ainda, meu Deus, cara Sinalógico me trollando Ó Ó pra mim Peraí, senhores Só os parries Isso foi da corrente do dano da Da balista Fazer ele cair, velho Atrás de bolinha Atrás de bolinha É de dois Mais um Aí é demais, né? E quando você dá muito dano na... De balista ele cai, velho Qual é esse monstro mesmo? Cara Chama... Ele é o... 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 o Great... o Great Jagras, mano Esse é o Great Jagras depois de uma dieta, mano Hein, God, como é que tá, mano? Corre, corre, corre Não enfrentei isso ainda, mano Cara, é o Larga... Larga Ticha, mano É o Fatales, velho Diz que Fatales não é o nome dele, cara Mas... As pessoas chamaram ele assim em razão da situação, velho Fatal, velho Aqui vivia uma civilização Tá toda essa... Cacela aqui era uma civilização, mano Tentou destruir a... Eu tento se defender do Fatales, mas... Ele dizimou tudo E ainda fez daqui na... a casa dele, cara O bicho é bravo, velho Glória do bicho Droga, é isso de novo? Morrer pro menu, cara Morrer pro menu, velho Nossa, tivesse como jogar essa... Essas munição fora, velho Estou leve Aqui Você vai pertinho dele, ó Covarde Venha Pega Pra trás e borinha Só fiz até o Alatreon, mano Cara, é uma hunt muito boa isso aqui, velho O set dele é muito bom pra... Pra mix set, pra experimentar outras armas É uma quest muito boa, cara Ó, traduzindo Ele é um monstro MST... que o MST criou Que doideiro, cara, hein? Primeiro do movimento, né? Eu lembro desse cara Como é que tá boa noite, mano? Cara, eu tenho que mandar uma música, velho Como é que é? É triângulo Triângulo e bola Essa eu vou indo de novo Calma A outra prendedora tá ali? Ah, não peguei ainda não A que tá ali Então, faça isso, meu Os espadão Espadão, mano Caramba Yokai, velho Das minhas armas favoritas, né? A Great Sword, né? Cara, eu achei ela... Ela... O espadão ficou muito bom No Rise, velho Será que vai até? No Rise eu gostei bastante No Rise eu gostei bastante Ó... Em... Eu tô fazendo... Essa semana eu tô fazendo ele Com todas as armas E aí... Solo, né? E o espadão foi a primeira, velho Eu vou roubar no YouTube depois Deve ser... Precisa dar uma olhada Olha... Agora me pergunta... Mano, e pra fazer essa hunt com essa arma? Aí eu só tenho... No YouTube eu só tinha uma de Insight Glaive, velho Só que naquela época eu tava bem mais... Tava jogando mais... Oh... Ih, cara... Eu tô vacilando aqui, né? Podia tentar o... Jogar ele na parede Bora, barrigada, mano Barrigada Barrigada, barrigada Barrigada Previsível Previsível Você é previsível? Point Tá, agora qual que é o esquema? Cara, eu acho que é uma oração, né, velho Opa Chegou a oração, mano A oração deu certo, cara A draconadora tá disponível, ó Ó, não chega aqui Cara, infelizmente ele tá meio longe, hein Venha Sem manto, cara Eu e tu Tu usa arco Cara... Não... Não sou muito bom... Não jogo muito de arco, não, cara Vou ser bem honesto Pegou de raspão, mas pegou Todos de pé? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Não sei não, hein? Cara, arco É a... Eu acho que é a run... Vai ser a run mais difícil, velho Tô prevendo que vai ser a mais difícil Tô seguindo a ordem do ferreiro, velho Tô seguindo a ordem do ferreiro, velho Cara, eu preciso pegar a canção de ataque Deixa eu ver ali Ataque... Triângulo Triângulo e bola Bolinha, né? Bolinha Triângulo e bola Aí agora eu toco Como é que faz? Ai meu Deus, me perdi no combo Cara, eu peguei, né? Chegando aqui Tô longe Ratares Bora no X1, vem Esse cara me entende Caraca, não tá disponível? Eu fiz mais rápido essa, será? Oh! Oh! Nossa, mano Cara, eu tenho rocha firme, né? Será que eu tanco? Tanco Tá morrendo Bora Moink Ora, ora, ora Ação de dragão Que salve Não, cara, ação de dragão Eu queria pegar o item, não consegui Eu não toquei nem a canção básica, auto aprimoramento velho Vou fazer aqui Último Pã 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 Uh oh Agora eu acho que tá mais complicado, né? Não, Jolokia! Ah, eu tenho um disparo único ainda, véi Capturei Capture ele Vamos capturar, véi É isso aqui que tem que usar? Calma Porra, Batalhos Não dá, Kanner Ai, mano, eu tentei, mano Pelos BMS, Kanner É o real que você vai querer lutar aí de cima, velho Banco Temporal disponível? Também é Vamos nessa, velho Porra O bicho não morre, Kanner O bicho não morre, tá com o cibolozinho faz um tempo, Kanner Hein, quem chegou aí? X, X, X Zara, como é que tá, velho? Bem-vindo aí, velho Meu bicho, cara Tá bom, Fatalis, vamos Ai, Fatalis Ai, senhores Tomando um boi, Kanner Esse finalzinho ele ficou resistente, velho Great Sword, Long Sword SNSDB ontem Hoje, Hammer e Hunting Tchau 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 Tchau